Má ser amacor xeti nekudá efês, dízimo, a origem 2.0, ou parte 20, baruaxen, baruabá, bendito seja o nome, bendito seja, shalom leculham, shalom aleihim, shalom a todos, sejam todos otimamente bem-vindos, bichão e arruxo ameno, em o nome de arruxo ameno, postem os seus comentários, deixem o seu like, e sobretudo inscrevam-se em o nosso canal oficial, aqui em Youtube, baruaxen, baruabá, bendito seja o nome, bendito seja, então vamos a mais este belo áudio-vídeo, senhor, então vamos a mais este belo áudio-vídeo, estudo, então vamos a mais este belo áudio-vídeo, lição! Má ser amacor xeti nekudá efês, dízimo, a origem 2.0, ou dízimo, a origem 20, ou parte 20, não é? Esperamos com este, inclusive, encerrar, não é? É, é, este compartimento de estudo, não é? Sobre os 10%, não é? O dízimo, não é? É, dízimo 2.0, não é? O décimo, a décima parte, Então, é, dízimo, a origem 2.0, no bom português, tá bom? Então, é, como podemos observar, não é? É, no dízimo, não é? 1.7, 1.8 e 1.9, não é? Que foi um 3 em 1, um vídeo exatamente antes deste, não é? É, o dízimo não caducou, não é? O dízimo não expirou, o dízimo não acabou, não, não é? Só dando uma vírgula aqui, a gente sabe que o dízimo tem que ser devolvido ao rabino da sinagoga Para os pobres, ou para Zedaká Mas a pessoa não deve dar diretamente aos pobres, né? Porque as coisas de Elohim, elas são organizadas Então, é, eu acredito, não é possível, que talvez alguns não tenham entendido, não é? Não é possível, não é? Depois de mais de duas horas de vídeo Mas, é isto, então vai para o dízimo, o dizimista, o dizimante, né? Faz o seu sacrifício, o seu holocausto, não é? É, devolve, dá não, devolve, não é? O seu dízimo ao coen, ao rabino da sinagoga E o mesmo apresenta, não é? No altar de arro e faz a oração do dizimista É quando é feita a oração do dizimista E aí o mesmo, é, a coen, o rabino, não é? Ele é, ou o rabino, é encarregado Depois de, é, fornecer, né? Por intermédio deste dízimo, não é? Financeiro, que ontem Animais, né? Hoje, dinheiro Comidas e roupas, né? Para os pobres Se ele não fizer, aí é uma questão dele com o Elohim Mas a pessoa, com certeza, foi, é e será abençoada Com muita sorte de brahave, brahot Com muita sorte de bênção e bênçãos, né? A verdade, Elohim tem, é, quase oito mil brahot Ou bênçãos para aqueles que procuram observar e praticar a Torá E quando a gente devolve o dízimo, né? A gente, naquele momento, consegue praticar a Torá Porque uma vez que o dízimo é para tzedakah O dízimo é tzedakah O dízimo é justiça Mas também o dízimo é caridade É amor, dizimar e amar Baru Hashem Baru Rabah Bendito seja o nome Bendito seja Então, eu duvido muito Que uma pessoa que, que, é, devolva o dízimo, né? Numa casa que se chama pelo seu nome Que ensine o seu nome, não é? Porque não é em todo lugar Como, é, podemos observar No, no estudo anterior Do, no áudio-vídeo Siur, né? Sobre o dízimo anterior A este mesmo Colado a este O penúltimo, né? Este está sendo o último, não é? Assim espero sobre o assunto Então, continuando aqui É, muitos dizem, não é? É, que o dízimo caducou Ou expirou Ou acabou, não é? Com a destruição A Beit e a Mikdash, não é? Com a destruição É, do templo de Elohim, não é? Com a sua segunda destruição, não é? Mas, eu quero observar o seguinte Que nós somos o Beit e a Mikdash Nós somos o templo de Elohim Então, o dízimo, repito Não expirou Não acabou Não caducou Porque nós somos a Beit e a Mikdash Nós somos o templo de Elohim Então, é, É, e a Rússio até nisso Cumpriu, não é? Também, Torá Cumpriu os requisitos de Torá É, para ser Mansiach Não é? Pois ele edificou o templo Certo? Ou seja Ensinando que nós é que somos O Beit e a Mikdash O Beit e a Mikdash O templo de Elohim É formado de pedras vivas Que somos nós Somos nós, amém? Então, vamos aqui Recapitular Uma triangulação Né? Becefer Shemot Em plena Malka Torá Em plena Rainha Torá Sefer Shemot Livro de Êxodo 20 Meia dúzia Página 1 3 6 E uso de misericórdia Rahem Né? Ou misericórdia Com milhares dos que me amam E guardam os meus mandamentos Ora Os mandamentos De onde? Mandamentos De Torá Tá? Então agora Vamos para a página 1 4 4 Tá bom? 1 4 4 Becefer Shemot Em livro de Êxodo 25 8 Conforme tudo o que eu te mostrar Aliás E me farão Um santuário Para que eu habite No meio deles Observem bem Tá? E me farão Um santuário Para que eu habite No meio deles Que santuário é esse? Né? O Beite A Beite Amikdash O templo de Elohim A Mishkam O tabernáculo móvel Nós somos este Mishkam Nós somos este Tabernáculo móvel Tá bom? Então Este foi o Em plena Malka Torá Em plena Rainha Torá Sefer Shemot Livro de Êxodo 25 8 Tá? Então agora É Vamos dar aqui Um Big Jump Um grande pulo Um grande salto Para a extensão de Torá Que é a Brit Hadashah Tudo isso Em plena Ketuvshel Yahu Em plena escritura De Yahu A literatura De Yahu O documento De Yahu Sefer Yahu Sefer Yahu Yahu Amatibil Livro de João Batista O livro de João O imersor Em plena Bissora Boas novas Boas notícias Brit Hadashah, aliança consertada, aliança renovada ou aliança restaurada Seferiah Ruhana Amatibil, livro de João Batista ou livro de João Oemessor Que é o nível Sode, secreto, místico, esotérico ou ainda misterioso Ete Atorah Nechetabassar, cumprindo a profecia de Baruch A Torá se tornou carne Baruch Hashem, Baruch Habab Bendito seja o nome, bendito seja Então nós vamos apenas ler aqui Leiam em suas beitinhas ou casas Seferiah Ruhana Amatibil, livro de João 1, do 1 ao 14 Eu só vou ler aqui o 1 e o 14, tá? Os versos 1 e 14, os versículos 1 e 14 No princípio era a Torá e a Torá estava com Elohim E a Torá é Elohim E a Torá se fez carne e habitou entre nós Cheio de favor e merecido e de verdade E vimos a sua quevô de honra como a quevô de honra do nigente do pai Baruch Hashem Olha, e a Torá se fez carne e habitou Tabernaculou entre nós, no meio de nós Dentro de nós Então nós somos o Beit Amikdash Provando assim, por A mais B Que o dízimo não expirou Não caducou Meus amados irmãos e irmãs Em Arrúxua, né? Só que o dízimo, não é? Não é para pagar conta De água Ou energia elétrica, né? Como diz no popular A conta da luz É conta de telefones É conta do aluguel Da sinagoga Não 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 e não, tá certo? O dízimo é para tzedakah Para a justiça aos pobres, não é? Então A coen, o rabino Não é? Ou A rave, não é? O rabi Ou a rave O rabino ou a rabina É da sinagoga É responsável por este quesito Aliás, sempre foram responsáveis por este quesito, não é? As coisas de Elohim São bem organizadas Elas batem, não é? Coadunem, não é? Então aqui, olha Correndo por fora Leiam, não é? Confirmando que nós somos o templo de Elohim Como É Vimos no áudio-vídeo Shiur Anterior, não é? No áudio-vídeo Lição Anterior É Em plena Amalcatorá Sefer Shemonte Livro de Êxodo 29, 45 e 46 Né? É Bequetub E Arro Em escritura de Arro É página 155 E Becefer Em plena Amalcatorá Ainda também Becefer Vai crá, né? Em livro de Levítico 26 12 Na página 288 Né? Aketub Shil Yahu Né? Ou Shil Ketub Shil Yahu Ou Bequetub Shil Yahu Em escritura de Arro Também podemos observar E É Betorá Na Na escritura hebraica Tá certo? É Becefer Ereskel Ou em livro de Ezequiel 37 27 28 Também podemos observar É Na página 134, né? É Becefer A Corintiar Bet Ou em livro de 2 Coríntios 6 16 Na página 18 28 E Becefer E a Ruhanam Aleph Que acabamos de ler Né? Tá certo? É Em página 1.654 1654, né? É Da escritura de Arro Mas Na escritura É Do João Ferreira de Almeida Né? Fora que sempre Também podem encontrar Ok? Então vamos seguir Vamos seguir Se der tempo A gente depois Ler mais Um pouco Então É Só até aqui São 23 provas Escriturais 23 referências E concordâncias Escriturais 23 provas Escriturais É Nós também Observamos Né? Os dízimos Né? De Afraham Veia Cove Né? Os dízimos De Avraham Né? E Jacob Ou Jacó Os dízimos Perfeitos Né? Em plena Malka Torá Em plena Rainha Torá Em página 28 Sefer Bereshit Livro de Gênesis 14 Do 18 ao 20 14 Do 18 ao 20 Onde Ló é levado cativo Cativo Desculpem Leiamos Ora Malkitsedek Melerselem Ou Melquisedek Né? Malkitsedek Ou Mel Malkitsedek É Malkitsedek Ou Melquisedek Né? Melerselem Rei de Selem Ou Rei de Selam Ou Rei de Paz Trouxe Pão e Vinho Né? Esse Pão e Vinho Tá Certo É Já Foi Arralar Né? Arralar Que Nós Fazemos Arralar De Shabbat Né? A Comunhão Com Pão e Vinho Baru Assem Pois Era Coen Rabino Ra'el Elyon Do Elohim Altíssimo E Abençoou Afram Ainda Não Era Avraham E Sim Avram Ainda Não Era Avraham É Conhecido Popularmente Por Abrão Dizendo Bendito Seja Afram Ou Baru Atá Afram É Le'el Elyon Bendito Seja Abrão Pelo Elohim Altíssimo Né? Abore Ha Shammai Ve'a Eret Shaturah Criador do Domo E da Terra Plana Bendito Seja El Elyon O Elohim Altíssimo Que Entregou Os Teus Inimigos Nas Tuas Mãos E Avram Deu-lhe O Dízimo De Tudo Simplesmente De Tudo Tudo Que Vem Em Nossas Mãos Devemos Devolver O Dízimo Agora Vamos Para O Dízimo Né? De Jacob Jacob Ou Jacob Em Página Cinquenta e Cinco Né? E também Em Plena Malka Torá Em Plena Rainha Torá Sefer Bereshit Livro de Gênesis Vinte e Oito Do Vinte ao Vinte e Dois É... Depois da visão Da escada De Jacob Né? Que quem tá lá no topo Quem é? É o soberano Todo-Poderoso Yahu E aí vem a coluna De Bet El A coluna Da Casa De El Sefer Bereshit Livro de Gênesis Vinte e Oito Vinte a Vinte e Dois Leiamos Fez também Jacob Jacob Ou Jacob Um voto Dizendo Se Elohim Se Elohim For comigo E me guardar Deste caminho Deré Que vou seguindo E me der pão Para comer E vestes Para vestir De modo que eu volte Em Shalom A Bet De meu Pai A Casa De meu Pai A Bet A Vi A Casa A Casa De Pai E se Yahu For o meu Elohim Então esta pedra Que tenho posto Como coluna Será Bet Elohim Casa De Elohim E tudo quanto Me deres E de tudo quanto Me deres Certamente Te Devolverei O dízimo Porque o dízimo A gente não dá A gente devolve A bem da verdade Então De tudo Quanto Me deres Certamente Te Devolverei O dízimo Olha só De tudo Quer dizer Que tudo Que vem Em nossas mãos Vamos seguir Aí nós vimos No áudio Vídeo Anterior Também Que o dízimo Deve ser Devolvido Ao Rabino Da sinagoga Tudo em Rainha Torá Sefer Bemidbar Livro de números Dezoito Vinte e um A trinta e dois Sefer Bemidbar Livro de números Trinta e um Vinte e nove A trinta e um Sefer Bemidbar Livro de números Trinta e um Quarenta e um E quarenta e sete Das páginas Dois Dois Sete Quatro Dois Sete Cinco Dois Dois Oito E dois Nove 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 Dois 2, capítulo 2, vamos ver, capítulo 2, capítulo 2, versos ou versículos 9, 15, 16 e 17, na página 10 da escritura de Yahu, leamos, capítulo 2, o texto assim dispõe, Gan Eden, Jardim do Éden, Shabbat Yerishel, Haluhashanay, Yerishel, Kadenay, Yahu Elohim, Shabbat Ilunisolar, do calendário Ilunisolar, do soberano Yahu Elohim, dicotomia holística, significa alma e espírito integrais, nefes verua integrais, a nefes e aguf, a alma é o corpo, o ser humano é bidimensional, ou possui duas dimensões, corpo e espírito, semelhantemente ao próprio soberano Yahu Elohim, a Yerishel, a nefes, a salvação é da alma, do corpo, da pessoa, se bem que tem a salvação do espírito, mas a alma, por sua vez, metaforicamente, também compreende o corpo e o espírito, porque o corpo sem o espírito está morto, então, quando o corpo, assim ocorrerá na ressurreição, Baruch Hashem, o espírito, voltará para o corpo, que será aperfeiçoado por Elohim, Elohim, Elohai, Eloquiem, Elocai, pelo nosso Elohim, pelo nosso Elohai, pelo nosso poderoso, então, leiamos, Sefer Bereshit, livro de Gênesis 2, 9, A formação do Edem, no Jardim do Edem, dicotomia holística, significa alma e espírito integrais, nefes, verua, integrais, a nefes, a gaf, alma é o corpo, o ser humano é bidimensional, ou possui duas dimensões, corpo e espírito, semelhantemente ao próprio soberano Yahu Elohim, Ete Ayesho, a nefes, a salvação é da alma, leiamos, olha só, eu vou começar aqui do 7, vou ler o 7, 8 e o 9, E formou o Yahu Elohim, o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas a rua haim, o espírito de vida, e o homem tornou-se nefes haim, ó, nefes, nefes haia, ou pessoa vivente, aquilo que eu falei, não é? O corpo com o espírito, então plantou o Yahu Elohim, o Gênesis, o Jardim do Edem, a banda do Oriente, e ali pôs o homem que tinha formado, e Yahu Elohim fez brotar da Eretz toda a qualidade de árvores agradáveis à vista, e boas para a comida, bem como a árvore da vida, no meio do Gênesis, Éden, né? E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Pronto, aqui, já chegamos aqui. Baru Asen, Baru Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, olha aqui. Aqui começa o dízimo, né? Elohim disse, em toda árvore, todo fruto pode tocar, mas essa árvore do conhecimento do bem e do mal, nesta não. Então aquilo ali já é o dízimo, já era o dízimo. Então o dízimo começou ali, porque aquela árvore ali pertence a Elohim, é feito o dízimo. Pertence a Elohim. Dá para entender? Então vamos seguir. Sefer Bereshit, livro de Gênesis 2, 15, 16 e 17. Leiamos. Tomou, pois, e a árvore Elohim, o homem, e o pois, Began Éden. Olha só, como guarda, ou guardião, não é? Do jardim do Éden. Para o lavrar e guardar. Ordenou, e a árvore Elohim, o homem, dizendo, de toda árvore do jardim, podes comer livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não poderás, ou dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Barua, assim? Então aqui foi dado o recado, porque esta árvore do conhecimento do bem e do mal representa ou simboliza o dízimo. Então já começa aí, ó. Não é? As referências aqui falando na árvore do conhecimento do bem e do mal, que representa o dízimo, né? Consta aqui, em plena Malca Torá, em plena Rainha Torá, Sefer Bereshit, livro de Gênesis 2, 9 e 17. Começa aí, não é? Depois fala mais. Aí vem como Elohim criou a mulher, etc. Então vamos seguir. Vamos agora, então, para Sefer Bereshit, em plena Malca Torá, em plena Rainha Torá, Sefer Bereshit, livro de Gênesis 3, 1 a 24. 3, 1 a 24. O texto assim dispõe. A tentação de Hava, ou Eva, e a queda, a ish, ou do homem, profecia, não é voar, né? Profecia messiânica, a dicotomia holística significa alma e espírito integrais, nefes verua integrais. A nefes e a gaf, a alma é o corpo, o ser humano é bidimensional, ou possui duas dimensões, corpo e espírito, semelhantemente ao próprio soberano em Hava Elohim. Ete a eixo a nefes, a salvação é da alma. Barua Seam, Barua Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, não é? Então, vamos aqui, a profecia messiânica, né? Em plena Malka Torá, em plena Rainha Torá, Sefer Bereshit, livro de Gênesis 3, 15. Porém, inimizado entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar, não é? Então, quem é este, não é? A semente da mulher, da mulher nasceria em Arrússua, não é? Então, e Arrússua feriu a cabeça, não é, do Jará, do mal, e o Jará feriu o calcanhar, não é? Os caminhos, com suas perseguições. Então, Besefer Bereshit, em plena Malka Torá, em plena Rainha Torá, Besefer Bereshit, em livro de Gênesis 3, 19. Do suor de teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, ao pó tornarás. Barua Seam, Barua Rabá, e aí leiam em suas beitim, ou casas, não é? Sefer Bereshit, livro de Gênesis 3, do 1 ao 24, tá? Em escritura de Arrússua, são as páginas 12 e 13, não é? Da João Ferreira, de Almeida e outras, mas são outras páginas naturalmente. Tá bom? Então, por favor, venhamos e convenhamos, não é? Agora vamos dar aqui um jump, um pulo, não é? Ou um salto, não é? Ainda em plena Malka Torá, onde tudo começou, não é? A origem, não é? Amacor Sefer Bereshit, livro de Gênesis 4, 1 a 7, não é? A gente observa aqui os primeiros dízimos, não é? Onde depois o primeiro homicídio, não é? E o início da invocação do nome de Adenai, Yahweh Elohim, Sebaot, ou o início da invocação do nome do soberano Yahweh Elohim dos exércitos, não é? Sefer Bereshit, livro de Gênesis 4, 25 e 26, não é? Agora, leiamos, é o nascimento de Cainha, né? Havel, né? Que é Abel e 7, a origem da invocação do nome de Adenai Yahweh, ou a origem da invocação do nome do soberano Yahweh, em plena Malka Torá, em plena Rainha Torá, Sefer Bereshit, livro de Gênesis, 4, do 1 ao 7, leiamos, conheceu Adam, ou Adão, a Rava, Eva, sua mulher, ela concebeu e tendo dado a luz, a Caim disse, alcancei de arro um varão, tornou a dar a luz a um filho, ao seu ahi, ou irmão Havel, ou Abel, né? Havel, ou Abel, foi roer, o pastor, foi roer, foi roer, foi pastor de ovelhas, e Caim, foi lavrador da terra, ao cabo de dias, trouxe Caim, do fruto da Eretz, né? Bicuri Eretz, né? Um dízimo, né? Olha só, um dízimo, dez por cento, um dízimo, a Iarro, e Havel, né? Ou Abel, também trouxe dos primogênitos, das suas ovelhas, e da sua gordura, ora, atentou o Iarro para Havel, ou Abel, né? E para o seu dízimo, mas para Caim, e para seu dízimo, não atentou, pelo que irou-se Caim, fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Então, Iarro perguntou a Caim, por que tiraste, por que está descaído o teu semblante? Porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante? E se não procederes bem, o pecado jaz a porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele, tu deves dominar, ou seja, sobre a ira, né? Então, veja, Elohim alertando, né? Antes, aí vem depois o quê? O primeiro homicídio, né? E aí vem, né? Depois, Lóbi, subsequentemente, o início da invocação do nome de Adenai, Iarro Elohim de Sevaot, né? O início da invocação do nome do soberano Iarro Elohim dos Exércitos. Baru Asseam, Baru Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, se não leamos, né? Em plena Malka Torá, em plena Rainha Torá, Sefer Bereshit, livro de Gênesis 4, 25 e 26. Leamos, tomou Adam, ou Adão, a conhecer, né? Tornou Adam, ou Adão, a conhecer sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Elohim me deu outro filho em lugar de Hevel, ou Abel, porquanto Caim o matou. a Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enosh, né? Que é Enos, né? Enos, conhecido como Enos, né? Popularmente, o nome dele real, Enosh. foi nesse tempo que os homens Aishiam começaram a invocar o nome de Adenai, Yahweh Elohim, Tsevaot, foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do soberano Yahweh Elohim dos Exércitos. Aí nós vemos mais adiante, né? No capítulo 5, a guinealogia 7, né? Ou a genealogia de 7, e aí, mais uma vez, observa o início da invocação do nome, né? De Adenai, Yahweh Elohim, Tsevaot, ou o início da invocação do nome do soberano Yahweh Elohim dos Exércitos. Baru Asseam, Baru Rabá, foi aí que teve início, né? Nome do Eterno. Inclusive, olha, nós temos uma, né? Nós temos uma, uma frase épica, não é? Que nós, sempre eu, né? A senhora, minha esposa, tá certo? Sempre fazemos, não é? Esta, esta frase épica. É, vamos lá, né? Um, dois, três e... destinada a impossível, para um dizimista, yahoo, yahoo, Baru Asseam, Baru Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, amém, vem amém, 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 assim seja, amém, meus amados irmãos e irmãs em Arrúxua. Então, aqui, olha, gente, a gente aqui, está concluindo, tá certo? É, um resumo, não é? É, do dízimo, não é? Deste, deste belo áudio, vídeo, Shihur, que é, Maser Amakor Sheti Nekudá Efes, ou, dízimo, a origem, 2.0, Maser Amakor Sheti Nekudá Efes, ou, dízimo, 2.0, ou dízimo, a origem, 2.0, como tudo começou, o Barua Sheno, começou da árvore, não é? Do conhecimento, do bem e do mal, não é? E aí, é, observando, não é? aqui, ó, em, Bereshit Gênesis, 3.0, 21, E Arro Elohim fez túnicas de peles para Adam, né? É, e Havana, para Adão e Eva, né? Sua mulher, e os vestiu. No 22, então, disse Arro Elohim, eis que o homem se tem tornado comum de nós, conhecendo o bem e o mal, né? Né? A tov, ve'achara, ora, não suceda que estenda a sua mão e também, e tome também da árvore da vida, não é? A etz haim, né? E coma, e viva eternamente. E Arro Elohim, pois lançou fora, né? É, do Gan Eden, do Jardim do Éden, para lavrar a Eretz, que fora tomado, e havendo lançado fora o homem, pôs ao oriente, é, Selgan Eden, né? Do Jardim do Éden, os querubins, e uma espada, né? Flamezante, né? De fogo, uma espada de fogo, que se envolvia por todos os lados, para guardar, né? Aderer a Eretz Haim, né? Ou para guardar o caminho da árvore da vida, não é? Para que o homem também não comesse, é, da árvore da vida, então, Elohim, simplesmente expulsou, foi convidado a sair, Baru Hashem, então, observem aqui, tá? A origem do dízimo, né? Começou com aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, né? E o seu fruto, naturalmente, porque a árvore, geralmente, tem o seu fruto, então, de todo fruto, de toda árvore comerás, mas daquela não, porque ali já representava o dízimo, né? E Elohim se alegrou mais do dízimo animal, né? Tá certo? Do sacrifício de sangue mesmo, de Abel, do que o sacrifício vegetal, porque o sacrifício vegetal, muitas vezes é o quê? Uma contribuição, né? Mas o sacrifício perfeito foi o sacrifício mesmo, literal, o holocausto, né? Porque muitas vezes as pessoas preferem o caminho mais fácil, né? Mas foi do sacrifício de sangue, o sacrifício animal, do dízimo de sangue, do dízimo animal, tá certo? Que Elohim mais se agradou, Baru Hashem, que além de tudo era um tzzadik, né? E o Caim era da semente de Setam, tá certo? Da semente do mal, até hoje tem, né? Abnei Caim, Os filhos de Caim, né? Então aqui estamos encerrando mais uma vez, tá certo? Maser Amakor, Shetine Kudá Efes, né? Dízimo à Origem 2.0 ou Dízimo à Origem Parte 20. Shalom Lekulham, Shalom a todos, Shalom Aleihim, Shalom Iahu, Shalom Diahu, Shalom, Shalom, Tchau, Tchau, Shalom, Shalom. Shalom. Shalom.